Fala minha galera do The Best Book Channel, beleza meus amigos, meu muito bom dia nesse lindíssimo dia de domingo galera Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no The Best Book Channel Espero que todos vocês estejam com saúde, tudo bem aí com vocês, muito obrigado por estar nos acompanhando Aqui no Mundo Monstre, aqui é o Netflix do Mundo Monstre Galera, antes disso, se não vocês vão esquecer, dá um like aí por favor, vai lá, dá um likezinho aí, comenta aí, nem que seja um oi galera Poxa, tem um vídeo nosso que tem 70 mil visualizações, é muita coisa Você vai ver, tem 15 likes, 20 likes, 10 comentários, poxa galera, aí é injusto né, pra gente perder um tempinho pra fazer um vídeo aqui pra vocês Eu sei que muita gente gosta, então a média nossa aí de visualizações é de 2 mil visualizações Poxa, já tem meia dúzia de likes, meia dúzia de comentários, então pô, não é justo né Então eu sei que é chato pedir, mas por favor, no comecinho do vídeo agora, dá aquele like aí, comenta, isso ajuda pra caramba Tá bom, já comentei várias vezes aqui, isso aqui, quando vocês dão um like, comentam O Youtube entende que o nosso vídeo tá sendo bacana, as pessoas estão gostando e vai indicar pra outras pessoas também, beleza? Então vamos parar de conversa, vamos aqui galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o Tripper, tá? A Zarinha, né, que é a mãe do Maniara que nós temos aqui, vamos mostrar também o filho do Tripper aqui Que é Tripper vs Meiles, né? Meiles, que é filha lá do Mandíbula, ou seja, uma junção de sangue bem bacana Como eu digo pra vocês galera, aqui a gente faz os projetos a médio e longo prazo, tá? Ou seja, são projetos estudados, não é simplesmente pegar e cruzar e falar que é um projeto, beleza? Ó, o Tripper, a filha dele que é a Zara, né? Nós cruzamos o pai na filha e obtivemos aí um resultado bem bacana Esse filhote que hoje, já vou mostrar pra vocês ali, estão na faixa dos seus 40 dias Onde nós separamos um filhote também, tá? E temos esse filhote aqui, que é o Triton Que nós separamos da cruza que eu disse, que é Tripper vs Meiles Pra dar andamento aí em nossos futuros projetos O cachorro tem 4 meses, lindo, 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 lindo Filho, vem pra cá, vem pra ver se ele vem pra cá, que ali tá disso Que é com medo, não dá nem pra ver direito, olha lá Tá de dois cachorros grandes, né? A Zara é irmã dele, né? Por parte de pai Então tá aí, galera Tripper e suas produções Tripper tira onda na produção, né? Tripper no mundo monstro e hoje, na minha humilde opinião De quem apenas tem a opinião dele É o cachorro que mais produz aí Se soma de novo, Trilac pelo menos, né, galera? Então, os filhos dele, realmente, aí, galera 4 meses, olha o tamanho desse cachorro Bebezão ainda, né? Ele tem muito que desmolver E assim, e as nossas filmagens, galera, é assim, ó Não tem nada de super edição Vamos editar, vamos esconder, vamos fazer isso Cuidado pra não mostrar o defeito do cachorro tal Cheio de palhaçada, né? Uns vídeos que a gente vê por aí Aqui não, aqui é o natural Tá aí, ó Brincando com todos os seus predicados, defeitos Mas tá aí, sem enganar ninguém, galera Aí, ó É, filho Cara, quem vê assim, parece que tá brigando Não é brigando Eles tão brincando, né? E eles não sabem brincar com eles, não tem mão, né? Então eles têm que brincar como? Com a boca, né? Eles têm a pata deles que eles se defendem, né? Mas a brincadeira deles é morder Não tem outro jeito Mas morder dentro de um limite, né? Olha lá, ó Ele botando o filho dele no lugar dele Ô, calma aí, ô baixinho Tá aí Cachorro bem bacana Tive uma proposta no Triton aí Mas o Triton não sai daqui Triton é futuro da Best Book End E olha que a proposta Bem, vamos deixar pra lá Queriam levar meu moleque pra fora aí do país Mas não vai não A não ser que seja uma proposta, né, cara? Que eu não sou hipócrita de dizer Uma proposta realmente Que vai me seduzir Aí não tem como, né? Aí a gente Não tem como segurar, galera Olha, o que bizcoito ali tá vazio Vai cair, ó Mas, galera Eu segurei aqui Vou mostrar pra vocês ali rapidamente Triper versus Zara Que é a mãe dele Qual foi o objetivo de cruzar, Leandro? O pai na filha Galera Primeiramente tem que tomar muito cuidado Eu não fiz isso simplesmente por fazer E sim estudando o pedigree de um, de outro Como o Triper tem uma bela de uma abertura de sangue Que o pai dele veio dos Estados Unidos Ou seja O pedigree deles não se cruzam, né? Nem da mãe da Zara E então eu fiquei à vontade de fazer esse cruzamento, tá? Não é sempre que eu vou fazer E o resultado foi muito bom Nós separamos o machinho ali também, tá? É a primeira escolha aqui do canil E separei também Uma primeira escolha do Triper versus Malvada Filho, põe mais água aí Que tá acabando Pra que que você tá separando mais cachorro? Galera, se eu ver que de repente O cachorro pode até superar o Triton Ah, não tem problema nenhum aí A gente vai ter que abrir mão do Triton, tá? Aqui a gente tem que tá sempre, ó Evoluindo, né? Por isso que é importante, galera Quando eu falo, algumas pessoas podem até não entender Que o investimento não pode parar nunca Quando você para, você fica pra trás O nosso objetivo aqui é sempre estar na Berlinda aí Sempre procurando fazer o melhor Posso errar? Lógico que eu posso errar Mas eu erro tentando, né? Então vamos lá Não sei se vai dar pra mostrar muito bem ali, galera Porque agora de manhã, como todos vocês sabem É hora deles recriarem aqui No solzinho Eles têm aqui um lugar pra eles ficarem Nós vamos alternando Aquele parquinho que nós temos ali na frente Onde inclusive tava o Triton ontem Esses que tão aqui no chão desse canil Que eu vou mostrar pra vocês Vão pra aquele canil lá, né? Pra aquele parquinho, melhor dizendo Os que tão dentro aqui Dessa outra incubadora Vão pro chão e a gente vai revezando, né? Vamos agora pra gerador de vacina, ó Ô, Virgínia Gabriel Ó, galera Então esses aqui que tão aqui dentro Vão aqui pro chão E esses que tão pro chão vão lá pra frente Beleza? Aí, galera Tá aí a turminha aqui Ah, tá sol lá, filho Ó, tem que... Ah, puxa lá, por favor Tem que tirar ele do sol Tá aqui, galera Ó, então o que eu tô dizendo é esse daqui, ó Ó Olha os filhotes Triper versus Zara, galera Olha que perfeição os filhotes É... A primeira escolha de macho é minha A segunda escolha de macho tá vendida A primeira escolha de fêmea Também está reservada, tá, galera? Nós vamos definir essa semana Se o rapaz vai ficar ou não, tá? Mas nós temos aqui ainda muitos filhotes disponíveis Temos fêmea, temos macho Aí, galera Eu não sei nem qual que é o meu, aí Aí, olha lá, lá, lá A turminha A turminha é, velho Só tem terrorista, aí Aí Já queria pegar ali meu filho E ver o pé dele, ó Aí, galera Vai com o penteadinho feito, já Aí, a turminha Falando mais bonito pro outro Feito Vamos acordar, rapaz Vambora Ih, acorda nada Olha lá, galera Ó, aquele ali é o machinho Que eu vou segurar Ó Primeira escolha do canil Tá ali, ó Aqui tem uma fêmeazinha que é o meu amigo Paulo Lá em Brasília Já tá vendida Tá ali Ó, nós temos o Merle ali, ó O Trilac Merle O primeiro Trilac Merle do Triper Tá aí, ó Pô, Leandro, você vende uma primeira escolha aí pra mim Esse machinho aí, ó Que é a primeira escolha aqui do canil Galera, 10 mil reais Aí Essa daqui é do Paulo Olha que coisa linda Primeira escolha de fêmea vai pro Paulo Galera, é assim, investimento Ó, aquela ali é o machinho Também é o Trilac Que coisa linda, ó Esse branquinho aqui é o Trilac Ó Tá aí, galera Só filhote Do mais alto nível Qual que é o meu? Não dá nem pra gente ver, né Eu acho que o meu é esse aqui, ó Dessa cruz aqui, galera A primeira escolha É 20 mil 20 mil Vem! Eles não vão acordar mesmo Leandro, é caro, galera Já falei pra vocês que a minha vida mudou O dia que eu fiz o investimento Num cachorro bacana De uma cruza bacana Minha vida mudou Então você que tem o objetivo aí De criar algo diferenciado Quer entrar no ramo da Da criação Posso dizer pra você Que é muito Muito bacana Tá? Eu graças a Deus Graças a Deus Sempre fui bem sucedido No ramo Imobiliário Tá? Tudo que eu conquistei hoje Foi no ramo imobiliário Larguei tudo Pra vir aqui cuidar dos meus cães E me vende cachorro Hoje eu vivo de cachorro, galera Tá? Lógico Óbvio Que eu tenho já meus imóveis Garantidos Graças a Deus Galera Trabalhava de domingo a domingo Domingo a domingo A única coisa que eu me arrependo um pouquinho Porque eu não vi Perdi Uma 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 fase importante Dos meus filhos Que eu tava trabalhando sempre, né? Então Isso aí eu me arrependo um pouquinho Mas Mas enfim Isso é papo pra outra coisa Então você que pensa aí Em migrar Por 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 esse ramo aqui Eu acho que é muito lucrativo Desde que Você que queira mudar pra esse ramo Entenda o seguinte Aqui você é o seu patrão E o seu empregado Ao mesmo tempo Ah Hoje é domingo Eu vou dormir até meio dia Meu amigo Nem entra pra criação Entendeu? Nem entra Nem entra Porque vai dar errado É preguiçoso Não vem não Fica no seu trabalho mesmo Trabalhando de empregado Aí Que é a melhor coisa que tem As pessoas pensam Quando passam a trabalhar Pra si próprio Pensam que a moleza Agora é total Que não precisa trabalhar sábado Trabalhar domingo Vai curtir carnaval Ano novo Natal E esquece Fica no seu emprego mesmo Vai trabalhar de empregado O resto da vida Que é a melhor coisa que você faz Porque aqui Embora hoje A minha condição financeira Poderia até me ajudar A tirar uma onda maior Viajar Não precisa trabalhar sábado Domingo Porque daqui a pouquinho Você já está limpinho Daqui a pouco tem que Faz tudo Guardar tudo Lá dentro Cachorro caga no sábado Cachorro caga no domingo Cachorro caga no natal No ano novo No carnaval Dia santo Então esquece galera Beleza? Vamos lá Galera Eu falei pra vocês Ei Eles estão muito novinhos ainda Está com 30 e poucos dias São 9 machos E 3 fêmeas Eu falei que eu ia fazer Até hoje No final de semana A primeira escolha É 5 mil As demais 4 mil reais Até hoje Depois vai voltar Para o valor de 5 e 6 mil Porque eles estavam pequenininhos Olha o tamanho deles já Quando eles ficarem Nesse tamanho aqui Já é mais fácil Tanto é que aqui Dos 9 filhotes 7 foram vendidos Só tem 2 para vender Quando fica maiorzinho Fica bem mais fácil de vender Então Ah Leandro Mas qual que é a primeira escolha Deixa eu explicar Vou ter a obrigação de saber Galera São 9 machos disponíveis Leandro Eu quero ficar com a primeira escolha Galera Não é agora que você vai escolher Estão muito novinhos Estão com 30 e poucos dias Daqui a 30 dias Mais ou menos Eu vou separar os 9 filhotes Vai falar Tem esse 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 Qual que você quer Leandro Eu quero esse aqui Beleza Então esse cachorro aqui Já é seu Quem comprou a segunda escolha Ou seja Vai ficar 8 filhotes disponíveis Mas a pessoa vai poder escolher Entre esses 8 filhotes Aquele que ele vai querer Terceira escolha A pessoa vai poder escolher Entre os 7 filhotes disponíveis Qual é o seu Entendeu Mesma coisa com as 3 fêmeas Que estão disponíveis Espero que vocês tenham entendido Quem não entendeu Podem entrar em contato com ele aqui Que eu explico novamente Sem problema nenhum Beleza Galera Para você que chegou até aqui Por favor Mais uma vez Dá aquele like E comenta aí Vou pedir essa gentileza Para você Isso é que é chato Para caramba Aqui a gente não tem vinheta Aqui a gente dá Umas dicas bacanas Olha Falei para você O meuzinho ali 53 reais Ainda bem que esse Esse negocinho aqui Essa cordinha Olha como é que eles brincam Isso é primordial Para eles queimarem A energia deles Amanhã Amanhã não Final de semana Eu vou em outro lugar Porque só tinham dois Eu comprei esse E comprei aquele outro Que está ali dentro Para eles Os pequenininhos Já estão começando a brincar Exatamente Vocês estão brincando Agora ali Olha lá Olha a mordendo Está vendo Isso aí galera Ajuda a aliviar o estresse Olha lá Tem um brincando ali Então é muito bacana Isso aí é fundamental Virgínia Me lembra depois de botar O pneuzinho Para ele brincar aqui Está vendo Então Aí a dica Para vocês O que eu posso mais ajudar Aqui Vamos lá Aqui a gente tem O glicopan Que dia sim Dia não A gente dá para ele Pode ser o glicopan O glicopete Que é a mesma coisa Aqui a gente dá também Para eles Esse scoop aqui Que é para eles Fazer a brincadeirinha deles também Tá bom Aqui tem O shampoo Que a gente dá banho nele Tá Isso aqui Uma mistura de Oro Johnson Com cravo A gente passa também Ela no pelo deles Para evitar mosquitos E bota um pouquinho De álcool também Vem O moleque está aí Aí o clipe aí O rei das produções Está aí Está aqui Mais a produção Debesbuqueno Todos aqui reunidos Aí ó Então Você que está procurando Então Filhote Para chamar de seu Você está no lugar certo Galera Então vem para o Debesbuqueno Vem ser feliz Vou mais uma vez Ali mostrar o nosso telefone Para você Que está em contato hoje Galera Vamos fechar O negócio Que eu faço hoje Importante Esqueci de falar Vamos falar mais uma vez aqui Leandro Eu moro na região Tal Galera Eu vou dar para vocês Mais ou menos Uma estimativa De valor de taxidog Não é exatidão Porque eu não sou o dono Do taxidog Ah Leandro Mas eu quero uma exatidão Vamos supor Ah Leandro Para Brasília Olha Para Brasília Vai ficar mais ou menos Em mil reais Tá bom Se for mil cem Novecentos Ou mil duzentos Não vai passar disso Entendeu Por que eu não posso Dar exatidão Galera Muita gente Pergunta Por perguntar E não vai fechar o negócio Aí eu tenho que perguntar Para todos os taxidog O melhor preço Que eu vou conseguir Aí eu consigo O melhor preço Cara Eu não vou comprar agora não Pô O pessoal do taxidog Fica chateado comigo também Eu fico perturbando todo mundo E o pessoal não fecha negócio Então eu dou uma estimativa De valores Tá bom Aí depois Para fecharmos o negócio Fechou o negócio Aí nós vamos procurar O taxidog Que vai fazer Pelo melhor preço Dentro Lógico galera Dentro do taxidog Confiável Não adianta também Fechar um baratinho Para dar problema Beleza Para o nosso telefone Quem quiser Entre em contato Vem ser feliz Vem para o The Best Bull Can Que certamente Hoje no mundo monster É o canil que mais produz E não tem escapatória Valeu meus amigos Um abraço E bom final de semana Eu fui